A semana inteira a gente faz lives todos os dias lá na Twitch, menos segunda e sexta. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você conheça o nosso trabalho. Vocês viram que a Cube aparentemente tirou duas membros do Light Sun? Pelo menos o comunicado da Cube foi o que eu entendi, né? Tipo, eles resolveram que o grupo ficaria melhor com seis integrantes. Eu vi que saíram, tiraram. Então, Panjinchão, o comunicado não tem nada sobre elas quererem um novo rumo pra carreira delas. Ou elas quererem se dedicar a alguma coisa. Ou elas estarem com algum tipo de problema. Não, o comunicado pelo que eu li e entendi, e eu posso ter entendido errado, foi que eles decidiram que seria melhor promover com seis membros. É bem, ué, é bem tipo... Mano, e aí? Você acha que alguém vai achar isso legal? Isso não vai agradar ninguém, mano. Isso não vai agradar quem acompanha o grupo. Se isso é uma tentativa de deixar o grupo mais chamativo, as pessoas não vão achar isso legal. Eu acho que por mais que o meio do K-Pop seja bem tóxico, eu acho que nesse quesito todo mundo vai olhar e falar, Alô? Cube sendo Cube? Tipo, ninguém vai achar isso legal? Mas uma coisa aí bem deselegante. Se eles achavam que o grupo ia funcionar mais com seis pessoas, eles iam ter feito isso antes do grupo debutar. Não, e o mais bizarro de tudo é isso. Não tem ninguém surpreso mesmo, um fã chante, com isso. A Cube só faz merda. Sabe o que eu sinto? O que eu senti, mano? É que as garotas que foram tiradas, pelo menos uma delas, ela tá bem fora do padrão coreano, né? Tipo, bem fora do padrão. E a mensagem que eu recebi foi essa. Nossa, resolvemos tirar uma garota que estava fora dos padrões para tornar o grupo mais atraente e chamativo. Porra, que... Foi isso que eu li. Não tava escrito isso. Não tava escrito. Isso não estava escrito. Mas eu senti muito isso, tá ligado? E eu queria entender em que momento eles acharam que isso seria uma boa opção, mano. Sei lá, sabe o foda? A indústria... Agora eu vou jogar a mesa. Eu vou virar aqui um pouco a mesa. A indústria tem dados sinais de que atitudes assim são bem-vindas, sabe? Você tira uma Soion, você tira uma Sujin, que não foi comprovado que ela... que ela era culpada. Você dá dois packs pro grupo, tá ligado? O Di Idol está no auge. Literalmente. O Di Idol tá sendo um dos grupos mais fodas do ano. Você tira a Garan, que... com um discurso totalmente esquisito, tá ligado? E... Pô... Você recompensa. O Lee Seraphim seguiu muito que bem, tá ligado? Então... Sei lá. Ao mesmo tempo que todo mundo acha uma merda, o público deu sinais de que essas atitudes são muito bem-vindas, mano. E aí... Qual o discurso que eu vi por volta do Light Sun? Eu vi um discurso muito... Tipo... Ah, eu tenho medo de acompanhar o grupo porque é a Cube. E aí você dá mais um motivo, sabe? Você dá mais um motivo, pô. O Light Sun, ele nasceu desacreditado. Ele nasceu desacreditado pra caralho. E com uma força fuderosa. Porque a gente tem a líder deles, que é muito foda. E a gente tem a Chowon. Que, se você estudou e fez o dever de casa, você sabe que a Chowon ganhou o Produce 4-8 e foi boicotada, né? Ela foi retirada do Izone. Pra quem tava lá, não venha ao caso. Eles, graças a Deus, não revelaram o nome das meninas. Isso seria muito errado. E elas são as últimas culpadas disso, né? Quem é culpado disso é a Mnet. Mas, pô, você tem uma pessoa com um apelo do público muito forte. E aí você coloca num grupo desacreditado. E você não dá nenhuma fé pros fãs, velho. O grupo não tem identidade. Porque os três lançamentos são muito distintos uns dos outros. Embora, assim... Eu gosto menos do debut do que do primeiro comeback. E acho interessante o segundo comeback. Mas são três músicas com um estilo muito diferente. O que eu não acho um problema. Mas quando você não tem uma fanbase... Tipo, você não tem uma fanbase, mano. Então você não tá dando identidade pro grupo. Você não tá dando confiança pro grupo. Você não tá fazendo ninguém acreditar no projeto. E você retira duas pessoas como se... Qual é o próximo passo? Tá ligado? O caso do... Do... Do CLC é muito recente. Sei lá, mano. A Cube não dá sinais de preocupação em momento nenhum. Sabe? O Light Sun não é um grupo pra você acompanhar pelos seus próximos anos. O Light Sun parece, segundo a Cube, mais de um de seus projetos descartáveis. Tá ligado? Em que do dia pra noite você vai... Perder. É muito duro, cara. E como tu deixar um like e se inscrever no canal, pô... Isso me ajuda muito, cara.